Depois da polêmica votação no Tribunal de Contas de Mato Grosso, referente ao pagamento do RGA 2018, onde os conselheiros recomendaram ao governador Pedro Taques que só pague 2% dos 4.19 que foi acordado e votado em plenário aqui na Assembleia Legislativa, eu vim saber dos deputados sobre essa decisão e a repercussão aqui na casa. O Tribunal de Contas tem tomado algumas decisões estranhas, não é de hoje, principalmente os conselheiros substitutos que assumiram interinamente a função, desde que assumiram, vêm tomando decisões que são, parecem, acordadas com o Executivo. E isso traz enorme prejuízo. Nós participamos de uma discussão que foi acalorada, que demorou para que nós pudéssemos chegar a um acordo aqui. Infelizmente, nós temos um governador que não é de hoje, desde sempre, não costuma cumprir acordos. E para não cumprir esses acordos, vale, inclusive, a cooperação do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho lamentável, lastimável que isso tenha acontecido. Impacta diretamente na vida de milhares de pessoas que haviam se planejado para isso, que já contavam com isso, que fizeram uma luta incansável para conquistar os seus direitos e a permanência e manutenção deles. E agora, com essa decisão, a Casa aqui tem a obrigação de também se deter sobre isso, fazer o estudo e ver de que forma pode contribuir para reverter. O senhor, como faz parte da base do governo, como é que o senhor recebe essa votação? Primeiro, foi uma recomendação do Tribunal de Contas. O governo do Estado deseja pagar conforme foi combinado. dessa Casa. Eu participei das negociações ainda no início, em 2016, 2017, sabendo, atenção, eu sou favorável ao RGA, assim como o governo também é. Você colocar em dúvida o voto de um conselheiro é meio complicado. Eles estão colocando em dúvida a consciência e o voto dos conselheiros que têm autonomia para recomendar. Fizeram dentro do que manda a função deles. Então, de forma alguma, eu quero colocar em xeque a decisão do nosso conselheiro. Eu respeito muito o nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, é respeitadíssimo. Conselheiros nossos foram convidados na semana passada a participar do encontro nacional, a qual também fui convidado, mas não pude ir, né, para apresentar como funcionam os trabalhos no Mato Grosso e somos premiados em algumas ações. Então, de forma alguma, queremos macular em margem o nosso Tribunal de Contas. Pelo contrário, nossos conselheiros estão de parabéns nos seus trabalhos. Com certeza, são recomendações feitas ao governo, mas o governo vai se esforçar para poder cumprir o combinado na sua integralidade, o RGI. Quando o governo fez esse acordo com os servidores, já havia um estudo de impacto, inclusive, segundo o governo, quando a votação, quando o projeto veio para a Semelé, para a votação, era o valor que o Estado poderia pagar, que não poderia pagar mais que isso, que o Estado não tinha condições. E agora, ao meu ver, o Tribunal de Contas age como auxiliar do governo do Estado, dizendo que o governo não tem condições. Quer dizer, o Tribunal de Contas chegou a fazer, no passado com o governo, uma redução, deduziu o imposto de renda para não haver impacto na LRF, e agora voltou atrás para dizer que estourou a LRF para não poder pagar o RGA. Então, acho que isso é muito ruim, é claro que os servidores nenhum são idiotas, a gente sabe como isso funciona, e está muito claro para a Assembleia também. E o governo do Estado, é claro. Mais uma vez, eu acho que isso é um atestado de responsabilidade, porque se o Estado mesmo enviou a mensagem, porque a mensagem não foi criada dentro da Assembleia, ela foi enviada pelo Estado, e agora o Estado diz que não tem como pagar, mostra realmente uma falta de programação do Estado, e até, quem sabe, uma proposta muito eleitoreira, porque fez um compromisso antes da eleição e agora, depois da eleição, diz que não tem condições de arcar. Então, acho que existe um contrassenso hoje nos gastos do Estado, não tem como você entender, não cumprir com aquilo que está dentro da lei, que esse é um dos casos, a questão da RGA, e o governo, ao mesmo tempo, está fazendo dispensas de licitações e contratos que fogem, vamos dizer assim, do custo natural das coisas e dos processos legais que deveriam cumprir.